Oi pessoal, hoje quero recomendar para vocês o chá mais queridinho do Brasil Seca a barriga, não só do Brasil como agora também está nos Estados Unidos O Super Chá SB, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês como potencializar esse efeito detox Que tem nesse chá aqui, além de melhorar o funcionamento digestivo, intestinal, né? Ele também tem um efeito que limpa o organismo, tá? Para potencializar esse chá, eu preciso de 150 ml do chá preparado, tá? USB Que é isso aqui, tá bom? Eu preciso de uma folha de couve e a metade de uma maçã Porque a couve e a maçã, elas ajudam a desintoxicar o fígado e o corpo E também controlam o apetite, pois as fibras presentes na fruta e no vegetal Promovem efeito saciante no organismo Então pessoal, é muito simples Para potencializar, você vai colocar 150 ml do chá SB, seca a barriga aqui no liquidificador A couve, tá? Uma folha de couve Já está higienizada E a metade de uma maçã E agora nós vamos bater tudo No liquidificador, muito fácil Que coisa mais linda E saborosa Olha lá Pode colocar gelo também, tá? É que eu não... eu prefiro tomar assim Vamos ver Uh... Super delicioso, gente E vai potencializar o seu super chá Seca a barriga Vai potencializar ainda mais A eliminação da toxina do seu organismo Vai trabalhar seu abdômen, tá? Então, ó Fica aí essa dica Para potencializar O seu super chá SB Ah, Lê Como que eu faço para adquirir esse super chá? Muito simples Você vai vir aqui na loja virtual, ó Chega mais Ó, essa é a loja virtual do Bruno Eu e o Bruno, nós somos representantes, tá, pessoal? Porque como a gente casa Nós viramos um só Não é... quem acha que concorda com isso? Já deixa na descrição aqui nos comentários Quem concorda com isso? Casou, um é... é um só, né? Por isso que tá no nome dele, tá? Mas eu também sou representante Então, você vem aqui na loja virtual O link da loja virtual Vai estar na descrição do vídeo Assim como Se você quer também ser um representante Assim como eu e o Bruno O link do PECA e cadastro Vai estar também abaixo Na descrição do vídeo Juntamente com o número do WhatsApp Então, espero que vocês tenham gostado aí Da dica para potencializar esse chá E para fazer o detox na barriga Aí no nosso organismo, né? Eliminar as toxinas E compartilha o vídeo Já deixa o like E se não tá inscrito Não é inscrito no canal Corre lá, se inscreva A parte de notificação Para receber novos vídeos maravilhosos como esse Grande beijo Fiquem com Deus Tchau E eu vou terminar de tomar o meu, né? Tchau 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 Tchau